O Corinthians tenta comprar Yuri Alberto em definitivo da equipe do Zenit da Rússia. Yuri Alberto, que veio ao Corinthians no início, não engrenou de imediato, mas depois, meu irmão, olha, ele teve menos jogos que o Roger Guedes e foi o vice-artilheiro. Ou seja, teve poucos gols abaixo do Roger Guedes e tendo muito menos partidas jogadas que o Guedes. Ou seja, é um atacante inato, é um camisa 9 que o Corinthians esperava tanto, desde que o Silvinho saiu no início do ano passado do clube, o time já sofria, aí chegou o Yuri Alberto e, olha, deu uma diminuída nas ações que o Corinthians tinha que fazer para ficar improvisando o ataque, e agora tem sim Roger Guedes e Yuri Alberto muito mais benifinidos como atacantes do Timão no time titular. Então, o Corinthians está recebendo aí um dos diretores do Zenit, ele estava acompanhando a Copa do Mundo no Catar, chegou a São Paulo e agora conversa com o Timão, com o presidente do Willian, para ver se consegue receber do Corinthians uma proposta que seja fidedigna ao interesse dos cofres do Zenit para poder deixar o Yuri Alberto, que tem contrato com o Corinthians de empréstimo até o meio do ano. Bom, o Corinthians está fazendo de tudo para poder manter o Yuri Alberto aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Bom, Felipe Coutinho vem sendo soldado pelo Aston Villa para ser vendido pelo time não emprestado. O Corinthians quer um empréstimo porque não tem dinheiro para contratar o jogador que vale 17 milhões de libras, na opinião do Aston Villa. Olha, são 93 milhões de reais e esse dinheiro é impensável para o Timão. De toda forma, o salário também para o Coutinho vir para o time paulista deveria mudar, teria que valer pelo menos 1 milhão e meio, porque o salário dele é em 3 milhões, o Corinthians também 3 milhões e meio, não teria condições de pagar. Vamos ver como é que vai ficar a novela do Felipe Coutinho, está muito distante, fecha com o Corinthians, o Yuri Alberto um pouco mais próximo.